com bolso, esse é no biscolinho, o outro é no crepinho, esse é no biscolinho. Esse aqui, as estampas que eu ainda tenho nele, ó. Quanto tá ele? Esse daqui, R$ 39,90 atacado. Nossa, eu não acredito que você tem esse macacão maravilhoso, NG por R$ 39,90. R$ 39,90 no atacado, ó. Gente, as pessoas revendem esse por quanto, Bartinho? R$ 120,00? Até R$ 120,00, né? Eu tenho que vendi que até R$ 120,00, mas R$ 80,00 é a média, né? R$ 80,00 é a média, dobra, né? Dobra o valor. Exatamente. Oi, olá, olá. Gente, a Flamboyant com aqueles vestidos lindos, longos, esvoaçantes, cheio de promoção. Vou mostrar o cartão. Flamboyant Modas, Instagram aí na descrição do vídeo. Faz correio, entregue em ônibus, podem fazer seus pedidos. Aqui o contato, tira-print. Gente, vocês vão amar as promoções, porque aqui é uma loja que tem as roupas forradas, com bojo, estilo boutique, né, Robertinho? Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Pessoal, é o seguinte. Sani, olha esse macacão campeão de venda da semana. Ó, forradinho, com bojo, PMG. Pessoal, no atacado, só R$ 39,90, tá? Aproveite. Olha as estampas deles, que linda. Peraí, deixa eu só dar um close nele aqui. Que tamanho você tem dele? PMG. Olha as costas dele, ó. Tem zíper, tá? Se quiser dar uma reguladinha. Ele tem zíper de alcinha. Bojo fofo. Bojo foradinho. Recorte na cintura. Ele é em crepinho, tá? Ele tem crepinho. Isso. E pra pegar esse preço, tem que comprar quantas peças? A partir de três peças. Três peças variadas? Três pecinhas variadas, pessoal. Então, vale a pena comprar e virar um de varejista atacadista. Tá bom, pessoal? Vamos ver as estampas. Estampas lindas, olha. Uma mais linda do que a outra, ó. Olha, gente, as estampas. Tem muita opção de estampa, tá, pro pessoal? Então, pessoal, vocês que estão querendo um macacão longo, tá? De qualidade. No crepinho, no crepinho, tá? Pessoal, é o seguinte, vestido três maria, ainda tem algumas peças. Ó, R$39,90, tá? M e G. Tem ele estampado e tem liso. Últimas peças. Então, corre pra fazer o pedido, tá, pessoal? Forradinho, com bojo. As costas dele fechadinhas, ó. Pessoal que quer um... Ele tem, ó, esse cintinho pra dar uma... Essa tirinha pra justamente pra acenturar, ó. Um babado bem grande embaixo. Esse aqui é um vestido também dos top 10 de venda aqui da loja do Robertinho, tá, pessoal? Botãozinho. Esse cintinho você vende também, né? Vendo cintinho, só R$10,00, pessoal, tá? R$10,00, muito fofo. Pra montar o look, pra ficar coisa mais linda. Olha esse vestido longo, ó. Forradinho, com bojo. Olha o detalhe nas costas, ó. Ó, de amarrar com elástico, assim, dá uma boa acenturada, veste super bem. Esse vestido aqui, R$49,90. De R$65,00, R$49,90. R$49,90. Várias estampas. Fenda, tá? Esse é crepe, né? Esse aqui é viscose, tá? Viscose. Crepe é só o macacão. Ah, tá. Macacão crepe. Esse também é viscose. Esse é viscose. Ele é cortininha em cima, ó. Que graça. Tá, te tirinha no pescoço. Recorte, recorte na cintura. E vamos pra arara. Ó, esse macacão. Mais promoção. Viscolinho, porradinho, 35, 3%. 3%, viscolinho. Isso aqui é valor, ó, é valor de varejo. Se for no atacado, eu vou melhorar mais esse valor. Me chama no direct. Vai melhorar com a atacadista. Eu tenho ele M e G, tá os tamanhos? E as cores? Ó, as cores dele. Vou pegar pra gente dar uma olhadinha agora aqui, ó. Pequeno preto, verde. Ah, esse aqui é um rosêzinho, né? É, verde. Tipo nude. Esse é o que tá no cabide, né? Isso. Treto. E esse é a cor nude. Olha o bojo dele. Esse vestidinho aqui, ó, Sany. Vistidinho cortininha. Olha. Últimas peças. 35, 3%. 3%, últimas peças. Olha o detalhe nas costas. Com elástico, forradinho, ó. Gente, aqui é moda estilo boutique, tá? Isso. Tudo forrado, tudo com bojo. E viscose, tá? Viscose de muita boa qualidade. Forradinho. Muitas peças também em viscolinho. Exatamente. É viscose, viscolinho. Esse eu tenho verde ainda, ó. Aham. Eu tenho ele verde e tenho amarelo uma peça ainda. Então, o pessoal que quer reservar, liga, Robertinho, já separa pra mim, tá? Tá. Chama no direct, no WhatsApp, a gente atende, tá? É, vamos lá, Sany. Aqui, ó. Esses vestidos aqui, ó. 39,90. Longo. Vestido longo, por 39,90. Tem algum no maniquim? Esse vestido aqui, ó. Mostra aí, por favor. Ai, que lindo. É viscose? Viscose, forradinho. 39,90. 39,90. Não atrasado. Gente, vestido longo, 39,90. E várias estampas. Olha, ele tá colocando no chão ali as estampas. Esses vestidos brancos e pretos, 34,90. 34,90. 34,90. No viscose, forradinho com bojo, ó. Por quê? A última espécie. A última espécie tem outra opção de macacão longo, olha. Isso aqui é no viscolinho, tá? Ah, que lindo. Viscolinho, bolso, bojo, discreto. Olha, lindo, tá? Forradinho com bojo. Esse é no viscolinho. O outro é no crepinho, esse é no viscolinho. Esse aqui, olha as estampas que eu ainda tenho nele, ó. Quanto tá ele? Esse daqui, 39,90 atacado. Nossa, eu não acredito que você tem esse macacão maravilhoso. No M no G, tá? MG por 39,90. 90 no atacado, ó. Gente, as pessoas revendem esse por quanto, Bartinho? 80. 120? Até 120, né? Eu tenho cliente que até 120, mas 80 é a média, né? 80 é a média, dobra, né? Dobra o valor. Exatamente. Ó, várias estampas disponíveis. Agora, pessoal, corre e chama pra reservar o de vocês, tá? É, 39,90 é o macacão. Vai ter algumas últimas peças na loja do Robertinho, que é queima total. Esse vestido aqui, aí, em viscose. Esse vestido. 34,90. Ele era de 65, gente. Exatamente. Baixou pra 34,90. Se me chamar e falar, eu vi o vídeo na Sani, eu quero aquele vestido amarelo. Eu faço ele 29,90. O quê? Não tem mais, 29,90. Última peça. 29,90. Não tem troca, é só ele. Só tem ele, é o último. É o último, gente. Os últimos serão o primeiro da loja do Robertinho, tá, pessoal? Ai, meu Deus. Então, é o seguinte, preço, qualidade, tá, forma de pagamento, a gente aceita transferência bancária, aceita cartão, a gente envia no correio, despacha no ônibus, faz o contato pelo WhatsApp, pessoal. Muita gente me chamou no particular do direct, eu vim ver hoje, pessoal da semana passada. Melhor o WhatsApp, esse que eu mostrei no cartão, né? Exato. É o 11, DDD11, 986-484-794. Pessoal, desculpa o pessoal que atrasou a resposta no direct do Instagram, porque no particular fica em oculto. Então, chama no WhatsApp, tá bom, pessoal? Mas é o que eu mostrei no cartão, tá certo? Isso, você mostrou, tá certo? Então, tá certo, gente. Quem tirou o print, tá certinho. Mais algum pra gente mostrar, Robertinho? Aqui, a gente trabalha com o G1, tá? G1? Vai até o 46. Eu trabalho com o G1, com o G2, tá, que vai chegar, e o PSD vai chegar. Esse, gente, até o 46. 60 reais atacado. 60 reais, vestido no 46. Até o 46 a gente tem. Ó, as estampas daquele vestido Três Maria, ainda tem, ó. Aqueles 39,90 com botão. Nossa, última moda aí, esse modelinho. Olha o liso, que fofo. Biscolinho. Esse aí, em biscolinho. Também 39,90 de biscolinho? 39,90, qualquer um. Olha essa estampa, que graça. 39,90. 39,90. Promoção final de mês, pra aproveitar. É, promoção final de mês, 39,90. Olha esse vestido, ó, por 39,90. 39,90, gente. Olha que lindo, ó. Última peça. Vocês tem que chamar, tem que aproveitar. Olha a estampa do macacão, Felipe. Esse também, 39,90? É um macacão, a escada e trepindo. Nossa, 39,90, gente. Ele tem muita mercadoria ainda. Tem opção. Podem fazer seus pedidos aí, 39,90. É esse também, 39,90? Olha as costas. Deixa eu ver as costas. É cruzadinho, com zíper. Exatamente. Forradinho. Forradinho. Tudo forrado, com bojo. Só moda boutique. Roupas assim, as bastantes. Olha esse. Esse não é 39,90, né? Esse é quanto? 49,90. 49,90 o conjunto? O conjunto. Olha isso, gente. Saia Três Marias. Olha a cor. Olha a cor. Que linda. Eu amo essa cor. Tem outras cores também dele? Olha esse. Tem. Olha esse. Tem um amarelo no azul, ó. Esse é um top com a saia longa. Esse quanto, Rupertinho? 49,90. 49,90 o conjunto. O conjunto 49,90, tá, gente? Então, corre pra cá, pessoal. Chama a gente aí pelo direct. A gente vai atender. Aquele de bolinha você ainda tem? Esse aí, tá? Esse aqui eu ainda tenho três peças. Três peças. Mais uma dessa cor e o outro verde, ó. Ai, que lindinho. Esse tá quanto? Esse daqui. Ó, verdinho. 44,90. 44,90. Preço maravilhoso também. Tá, macaquinho você ainda tem? Macaquinho. Esse daqui, tamanho P, ó. Tamanho P, 35, 3 por 100. Três por 100 no P. Tá, 35 reais e 3 por 100. Esse daí eu tenho outras cores dele. Eu ainda tenho ele branco. Vou mostrar pra você as cores dele. O P, ele veste o quê? Um tamanho 38? O P é nessa média, tá? Um 38, ó. 38. Ah, branco, lilás, off-white. Rosé também? Não. Não, é o azulzinho. É as últimas peças. As últimas peças. 3 por 100, né? 3 por 100. Tamanho P, que veste o 38. Mais algum, Robertinho? São esses daí. São esses daí por enquanto, tá bom? Então, promoção, aproveitem, chame no WhatsApp, o número lá do cartão. Pode chamar. Aproveite essa promoção maravilhosa. Tchau, Robertinho. Tchau. Beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.